O Grande Líder, oferecimento moinho de pedra, vários restaurantes dentro de um só. Rio Grande, polpa de frutas, saúde e sabor todos os dias. Grupo Geraldo Oliveira, administração e negócios. A ótica, a mais moderna do Brasil. Shopping da cidade, o maior centro de compras da região. E SEB Colégio, ensino de verdade e resultados para a vida. Muito bom dia, começando agora aqui pela TV Antena 10, mais um programa Líder Piauí. E olha, a gente aproveita no começo do programa para convidar todos vocês a fazer a inscrição para participar da segunda edição do reality show Grande Líder. É muito simples, basta acessar www.grandelider.com.br. As provas começam dentro de alguns dias, portanto, não percam esta oportunidade. Grandes prêmios e ótimas facilidades para você procurar uma maior inserção junto ao mercado de trabalho. No programa Líder Piauí deste domingo, você não pode perder um bate-papo super descontraído com o cantor Francis Lopes, do quadro Café Literário. O professor Wellington Soares fala de mais um super lançamento. E olha, aqui nos estúdios do programa Líder Piauí, nós vamos conversar e conhecer um pouco mais sobre o projeto Anjos do Natal, que acontece esse ano de 2014 na sua sexta edição e a gente vai entender um pouco mais sobre esses detalhes daqui a pouco aqui no Líder Piauí. Tudo isso e muito mais no programa Líder Piauí, deste domingo que começa a partir de agora. A gente começa o programa Líder Piauí deste domingo convidando você para acompanhar uma série de reportagens especiais sobre o BR Obró. A gente começa com a primeira delas mostrando a importância do uso de óculos de sol para você se prevenir e, na verdade, não sofrer as consequências graves por quem não resolve se proteger. Veja. Esse BR Obró vai ser pura emoção. Oferecimento em GECOP. Há 30 anos oferecendo grandes marcas com melhor preço. Brisa Sul Residence. Adquira o seu com o plano facilitado, sem entrada e sem intercalada. Bem cuidar home care, transportando vidas. E Teresina Shopping, um novo mundo para você. Com a temperatura chegando a quase 40 graus diariamente em Teresina, sair de casa sem proteger a visão pode causar danos à saúde. Por isso, a importância de você ter sempre em mãos um óculos de sol. E é para isso que eu estou aqui na ótica para falar sobre óculos de sol para você de casa. Aqui do meu lado estou recebendo o Rubinho Diniz. O Rubinho que vai falar para a gente um pouco mais sobre os modelos também e os cuidados que você deve ter com a saúde ao proteger os olhos. Não é isso, Rubinho? É verdade, minha querida. Hoje o piauiense, o teresinense, ele necessita de um óculos para uma região muito quente, onde prejudica muito a visão. Então, você ao sair de casa não proteja a sua pele, proteja também seus olhos. Isso é muito importante para você. Então, procure uma ótica de qualidade, uma ótica que tenha procedência e procure uma boa marca de óculos, né? Que com certeza você vai encontrar tudo. Tá certo, Rubinho. E normalmente, então, nesse BR Albroca, a gente enfrenta todo ano, com certeza, nessa época, as vendas aumentam, né? Verdade. Hoje, a praça que mais vende a marca Ray-Ban, eu acho que no Brasil, é Teresina, tá? O Piauí. Agora, Rubinho, dá para saber quanto essas vendas aumentam e a diferença é realmente significativa do começo do ano para o final do ano? Sim, ela é contínua, né? Ela é grande, ela já tem uma proporção muito grande, até pela questão do óculos de grau também. As pessoas já optam pelaquela lente que escurece no sol, onde também oferece a proteção, tá? Quem não usa dessas lentes, sempre procura também adquirir dois óculos, um de grau e outro solar. Rubinho, vamos lá, o que a gente separou aqui? Vamos lá, o tradicional Club Master, que é um fenômeno, né, de venda, esse óculos, é um óculos muito desejado, tá? Ele não sai da estação, né? É igual o sol de Teresina, é o ano todo a procura dele, tá bom? É um óculos muito lindo. E a grande, ele é dobrável, olha só, olha o que ele faz. Ele é dobrável, ó, ele fica pequenininho, vamos lá, olha aí que legal. Ó, esse aqui é o novo lançamento da Ray-Ban, tá certo? É o modelo Erika, ele tem várias cores, tem ele em veludo também, tá certo? E é um modelo muito desejado. Vamos mostrar outro. O tradicional, né, Ray-Ban. Esse aqui é o campeão no mundo, né? Só que tem mais de 50 anos. É mesmo? Esse modelo é mais de 50 anos e vem evoluindo as lentes. E uma linha agora, bem jovem, que é o maior sucesso, certo? É o maior sucesso. É este aqui, da Atitude. Olha só que óculos estiloso, né? Lindo óculos, ó, Atitude. Esse óculos aqui é um fenômeno. Esse BR Obró vai ser pura emoção. Oferecimento em GECOP. Há 30 anos oferecendo grandes marcas com melhor preço. Brisa Sul Residence. Adquira o seu com o plano facilitado. Sem entrada e sem intercalada. Bem cuidar a Home Care. Transportando vidas. E Teresina Shopping. Um novo mundo para você. A minha dica de hoje é que você, se você quer participar do programa, você não pense na concorrência. Você apenas foque no seu ideal. Você quer, você é capaz. Então não se preocupe com quem já se inscreveu, se é melhor que você, se tem mais amigos que você. Veja o que você quer, se inscreva, corra atrás. Eu fico olhando para mim. Quando eu me inscrevi, eu era a mais velha de todos. Eu fui a candidata mais velha de todos na versão passada do programa de líder. Mas eu não quis saber quem estava concorrendo comigo, não. Eu pensei assim, isso é o que eu quero. Eu fui lá. Tem que vencer os medos. Todo mundo tem medo. Então veja de que você tem medo, vença o seu medo e foque apenas no que você quer, no seu ideal. Não desista, se inscreva, peça seu voto, faça suas amizades, conquiste mais amigos, vá atrás dos amigos que você tem que faz tempo que você não vê. É uma grande oportunidade de você criar um ciclo de amizade maior e de você conseguir seus objetivos. Então a dica de hoje é não desista. Se você quer, vá atrás, corra, se inscreva e você pode conseguir. Então sucesso, tudo de bom para vocês e até a próxima. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco você não pode perder. Aqui no estúdio do Líder Piauí vamos conhecer um pouco mais sobre o projeto Anjos do Natal. E mais, no quadro Café Literário, nosso bate-papo é com o professor Wellington Soares. Não saia daí o programa Líder Piauí. Volta já! E aí